Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação, nenhum mal te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia. Nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita. Mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão. Porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito, Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas pernas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te cederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Pois ele dará a seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeça o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direito Senhor, ele é meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que ande nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo à tua habitação. Nenhuma ao te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará aos seus anjos comandos sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, e esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o teu amor sobre mim. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim, e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa, eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação.